ai um monte de ladrão bem, bom somente na série 5 eu não sou Tiago Mauro já lançado as fases quatro, cinco, cinco já estava na série então eu ia mostrar como esse vídeo, vou passar um pouquinho de cabo né? como eu tenho a opção de avançar vou avançar até a fase sete e se você já não é inscrito no canal se inscreva-se, deixa aquele joinha Deixe aquele comentário para a gente fazer cada vez os jogos mais diferentes para vocês, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. É fácil. Eu faço carregando minha ult. Fácil Aí a ult, carreguei Todo mundo que eu não faz morre, vou pular direto pro chefão da fase 6 que eu já beberei Foi o cuspidor Willis, ainda não estava na Espanha E aí teremos a fase 7, porque essa fase 7 eu não joguei Vamos ver qual que é a fase 7, e aí é a nossa última fase A última fase do vídeo, e aí as últimas fases ali, vou deixar para uma próxima gameplay O Oráculo de Carvalho Se você recebe dentro aqui, está pronto para a próxima, eu sou assim, eu estou pronto Se eu já estou em mente, eu já sou bem fraquinhos, acho que eu nunca vou fazer isso para arrecadar alguns trocados aí de última hora Velozes e furiosos, vamos ver Arramando o bolo, né? Puta merda, você demorou hein cara Tem um cantorzinho vomitando mentiras por aí, cantorzinho, o que será que é? Ele é um ex agente do exército vermelho, e está tentando trazer as pessoas da internet para o seu lado Mas o problema é isso, foda mesmo que são as músicas dele, são rins pra caralho bicho Vamos entrar no meu carro, vamos entrar no carro, e vamos atrás desse afescalhado, eita Positivo Vamos, perdi lixo, ta ok, ta ok Isso não faz merda hein cara Você sabe que eu fiz essa porra, pesquisa aí na internet Obviamente a gente vai atropelando Chegamos, mandou Vai atrás do cantorzinho Eu te dou cobertura Deixa comigo Dá cobertura mesmo? Cadê você? Tico Santa Cruz Tico Santa Cruz Vou sumir né? Ainda vou te levar para outro lugar Hein? Além do sol e do mar Ah que droga Sai fora, sai fresco Opa Ele joga florzinhas Aqui tem o seguinte, se o cara ataca alguma coisa, geralmente ele não bate de perto É só ficar esperto com a florzinha Que dá tudo certo Ai Taca florzinha Ai, taca florzinha Taca florzinha Ah, quase que acertou Ai, vai vai vai, taca florzinha garoto Taca florzinha Taca florzinha Sem muito segredo, galera Só Tomar cuidado para não ficar encurralado Ai, eu te pego Pronto Pronto Ele ganhou troféuzinho Porco comunista Muito bem cara Acabamos com ele Agora você precisa ajudar meu amigo Isas Pelo que eu sou Ele está sendo perseguido por um batalhão do exército vermelho Um furozinha Com fogo Isas Quem é o Isas? Vou ajudar meu amigo Vem cá se está o carro Você está louco, cara Tá Alienados É a próxima fase Quem que é? Isas Sou eu Sou eu sim cara Você sabe quando o Henry é FGTS? Acho que a gente já sabe quem que é o Isas Mas tudo bem Não sei Esse cara ajuda ou não? Sou Entra aquela diabla nos vídeos Mas o pessoal está bem nervoso Bem, pessoal Depois Na próxima Próximo vídeo A gente vai ajudar o nosso amigo Isas A solucionar O caso dele Do Contra-exército vermelho Tá bom? Pessoal que gostou Deixa o like Se inscreve no canal E até a próxima